Toda arrumada na onda da balinha Chama as amiga pra ir pra festinha Me liga perguntando onde é o jet Eu digo pode chegar que é na minha baia Ela vem louquinha no segundo copo Querendo beijar a minha boca Sobe pro quarto amor e tira minha roupa Que hoje a noite vai ser boa Vem comigo, vem amor Senta, senta sem caô Joga, joga o rabetão E vem descendo com pressão Marquem, Marquem WF, o brabo de BH Toda arrumada na onda da balinha Chama as amiga pra ir pra festinha Me liga perguntando onde é o jet Eu digo pode chegar que é na minha baia Ela vem louquinha no segundo copo Querendo beijar a minha boca Sobe pro quarto amor e tira minha roupa Que hoje a noite vai ser boa Vem comigo, vem amor Senta, senta sem caô Então, joga, joga o rabetão E vem descendo com pressão Compressão, 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 compressão Vem descendo, vem descendo, vem descendo, vem descendo com pressão Marquem, Marquem WF, o brabo de BH Marquem, 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 Marquem